Estou dando aquela treinadinha aí, pra voltar a jogar, aê! Ah, vamos de MP7, mano, olha só que maravilha essa MP7, mano. Cara, tava com muita saudade de jogar BA2, então, vamo que vamo. Eu vi um cara lá no ônibus. Já foi. Ai! Mentira, velho, mentira, o cara veio igual um... O cara tá aqui. Ah, cara, mano. Tem que aprender a segurar o recorde de novo. Fia da mãe. Meu Deus do céu. Aí não dá, né, família? A N94. Eu vi um inimigo lá em cima, mano. Ah, nem a pau, velho. É porque eu morri, mano. Mas o meu ping tá de boa, velho. Algumas vezes dá uma lagada. Aí já era, velho. Aí ferrou tudo. Porra, que respawn maluco, velho. Meu Deus do céu. Eu pensei que ele tava no trilho, velho. Ai, pula, pula, pula. Pegar todo mundo na costinha, que delícia. Ai. Já mudou o respawn, meu querido. Boa. Ai, tem um cara atrás? Não. Já era. O respawn mudou. Vai na frente. Sabia que tava vindo lá atrás. Ai, ai, cadê? Nossa, bobiei. Bobiei, velho. Agora vacilei de vez. Ah. Eu não vou colocar a força ali, porque vai dar muito. Porra, cara. Que rápido que o cara tirou. Eu tirei primeiro que ele. Que estranho, hein. Eu creio que aqui no jogo é liberado o macro, velho. Fia da mãe. Não acredito. Será que matou o cara lá de cima, mano? Matou. Ó, o respawn mudou de novo, velho. Eu vou entrar aqui. Morreu. Vai, eu pensei que era inimigo. Cara, não me tranca. Eu tenho uma raiva disso, velho. Eu tô ali matando o cara. Daí eu tenho que voltar, né? Porque pode vir outro inimigo. E o cara fica ali do ladinho e tranca aí da bagaceira. Aí os dois morrem. Cara, isso me dá um novo nervo. Olha aí, ó. Deixa o cara passar, velho. Aí os dois morrem. Porra, velho. Porra, o cara pegou o V7, mano. O cara vai vir aqui. E aí? O cara vai me pegar na costinha. Meu Deus, quase morri. Orbital é da hora. Vem cá, vem cá. Ai, ai, ai. Volta, volta. Ah, agora eu bobeei, mano. Meu Deus, morrer de Orbital é uma vergonha, né, família? Meu, o cara tá indo aqui, velho. Que não dá nem pra passar. Porra, o cara pegou outro Orbital. Leca. Vai, 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 vai. Tem um cara aqui dentro. Morreu. 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 Foi mal, velho. Roubei. Roubei aquilo do cara. UAB inbound. Ai. Volta. Ah, ia puxar a faqueta, mas não deu o tempo. Não deu o tempo porque eu fui ruim, né? Eu pensei que o cara agachou ali, velho. Beleza, o respawn vai mudar. Morreu. O cara pegou outro Orbital, velho. Ó. Tá até estranho, hein. UAB awaiting orders. That's a kill. That's a kill. O. O. Agora o respawn mudou de vez Ô louco, o cara pegou outro orbital Acho que o cara tá de hacker, mano Só acho outra família É muito estranho pegar orbital assim Várias vezes seguidas Claro, dá pra pegar, mas Eu tenho minhas dúvidas, né Ai, 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 ai Porra, deu uma lagada do cão agora O cara tá aqui Nossa, bobei aí Ai não dá, né O doze Me napou Me napou Me matou Oh, mano, é uma snipada, velho Tchau A little vzat online. Snackmas history. Gotta kill. Keep pressing the fight. We're taking it. UAV awaiting orders. U.A.V. Inbound. Caraca, velho. O cara só ligou o orbital, mano. Muito estranho, mano. Muito estranho, hein? U.A.V. Inbound. U.A.V. Inbound. Porra, não acaba mais essa partida, velho? E acabou. 52 barra 16. É, mais ou menos. O orbital ajudou, né, família? Então, é isso aí. Conta muito com o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E tamo junto aí. Que o Doris vai voltar com as gameplays. Mano do céu. É isso aí. Valeu. Falou.